Estou aqui, meu beber, estou... Meus amores, tem vez que eu venho aqui pro quarto do Miguel E fico só assim, minha gente, observando Ai, gente, passa um filme, viu? Vocês não tem noção Eu fico observando tanto, minha gente As coisinhas dele, não vejo a hora, minha gente O Miguel tá aqui, ó E olhando pra ele A gente já até passou, ó Lavamos a roupa dele, já passamos ferro Tá tudo guardado aqui, tudo direitinho A gente tá só esperando chegar mais algumas, né? Pra lavar, passar ferro também Pra mulher vir aqui e ela vai arrumar tudo Ai, minha gente, fica assim, não passa um filme, vai? Quando vocês ficam vendo aqui as coisas do seu filho Tudinho, minha gente, tudo já pronto Até a sinaldinha, minha gente, tá tudo ali já organizado Tá se arrasado de sombra, então, viu? Essa bota que a Thalita deu, minha gente Eu olho pra ela, não paro E que bota é essa, minha gente? Só a Thalita mesmo Até a babala eletrônica, minha gente Então, já tá ali, hein? Só esperando pra chegar do Miguel Olha aí Será que morde isso, minha gente? Pois é, babal Era só um fute sabão, olha Agora já tá aqui, morando junto Esperando Miguel Graças a Deus, tá tudo bem Tá tudo certo Só esperando pela chegada do Miguelzinho Agora já tá aqui Obrigado.